Tudo bom, pessoal? Clima chuvoso, fim de tarde, quinta-feira, como toda quinta-feira. Vou lá para o Willow Fork, aquele clube de golfe, que eu não jogo golfe, mas eu já contei aqui para vocês como funciona lá, é muito mais relacionamento de empresários, pessoas que sentam, conversam, até mesmo por causa da chuva hoje não vai ter muita gente jogando golfe, mas com certeza vai ter bastante gente ali para a gente sentar e conversar. Estou um pouco adiantado, então eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu ia gravar esse vídeo no escritório porque eu tinha impresso, estava impresso o formulário que a pessoa mandou para a gente, o e-mail da pessoa que ela mandou para a gente, mas era muito longo, eu agradeço demais a história, a história é muito legal, muito boa, mas ele escreveu com tantos detalhes que até alguns detalhes eu prefiro nem mencionar, porque cita nome de outras pessoas, cita endereços, cita nome de escola e uma série de coisas aí que eu prefiro não publicar porque não são relevantes aí ao caso, né? E a situação da pessoa que foi quem efetivamente cometeu o crime aí, também não vejo razão em citar o nome dela. Então eu vou contar a história aqui para vocês de uma forma resumida, ele escreveu, foram quase 16, 17 páginas, mas eu vou tentar dar uma resumida e contar aqui para vocês. Para que sirva também de alerta para muitos pais que mandam seus filhos para os Estados Unidos, para fazer intercâmbio, pessoas que às vezes na empolgação, na alegria, no orgulho de de repente colocar o filho numa escola, numa faculdade, numa universidade nos Estados Unidos, acabam aí tendo aí o sonho se tornando um pesadelo. Então vamos lá, vou contar a história para vocês. Essa pessoa que me mandou esse e-mail, ele tem três filhos, né? Sendo uma filha, que é a mais velha, e dois filhos, do meio e o menor. Agora, eles têm um sonho de mandar os filhos, olha que legal aqui, piscando, está vendo? É hora de saída de escola aqui. Se vocês olharem ali na frente, tem uma escola que está saindo. Então o limite agora aqui é 20 milhas por hora. Bom, vamos lá. O sonho dele era mandar os filhos para os Estados Unidos estudar. E a filha, quando ela fez 18 anos, ela tinha terminado o segundo grau, a escola, segundo grau, colegial, e quis fazer um intercâmbio, se matriculou numa escola de inglês através de uma agência e essa agência direcionou para uma casa de família. É muito comum aqui nos Estados Unidos os alunos de escolas, de universidades e tudo mais, ficarem ou dentro das faculdades ou em lugares que são especificamente alugados para alunos, onde muitas vezes vocês dividem os quartos, ou eles ficam em casas de família, chamando esses lugares, essas pessoas como meu pai americano, minha mãe americana e assim por diante. Então acaba criando muitas vezes amizade entre essas pessoas, essas outras famílias com os estudantes que acabam vindo para os Estados Unidos. Muitos casos, muitos casos bacanas, muitos casos de pessoas que criam grandes amizades, grandes laços, as famílias acabam se aproximando e é muito legal. Mas o que acontece? Eu já vi casos, eu morei aqui quando eu tinha meus 20 e poucos anos, vim estudar no Wacker College e eu fiquei dentro da universidade e depois eu aluguei uma casa, depois de um ano que eu estava na universidade, eu aluguei uma casa, pouco mais, pouco menos na verdade, eu aluguei uma casa com uma família de árabes, que eram também alunos, eram três irmãos árabes, que eram alunos da mesma universidade e a gente acabou alugando junto, nós quatro alugamos uma casa para a gente dividir. Mas podia ter ido para uma casa de uma família qualquer. Essa família, eles acabam recebendo uma bolsa, um valor pecuniário das agências de intercâmbio e das empresas que fazem esse tipo de situação, eles têm que fazer um cadastro para que eles possam efetivamente receber esses estudantes internacionais, é feito um background check e tudo mais. Mas não quer dizer que o maluco não possa se tornar maluco por alguma situação maluca que aconteceu na vida dele. E aí foi o ponto. Esse pai mandou a filha para os Estados Unidos em março de 2022 e quando ela chegou nos Estados Unidos, ela chegou na casa dessa família e essa família tinha um filho de nove anos, o marido e a mulher. Eles receberam super bem, foi tudo tranquilo, até que dois meses depois, ou seja, maio deste ano agora, 2022, o casal começou a ter alguns atritos, onde a mulher achava que o marido estava tendo uma amante no trabalho dele e eles começaram a brigar. E a menina relatou, a brasileira relatou aos pais, olha, eles estão brigando muito e tem uma série de coisas e isso e aquilo. E passou um tempo, o casal, a mulher pediu o divórcio porque ela realmente achava que o marido estava traindo ela, não sei te dizer se estava traindo ou se não estava traindo, mas ela pediu o divórcio, ele pediu o divórcio, perdão, ele, marido, pediu o divórcio porque a mulher estava achando que estava traindo e estava, assim, super pesado o clima. O que também não vem ao caso, mas quando ele entrou com o pedido de divórcio, a mulher surtou de vez e aí começou as agressões, as perseguições dela com ele, que acabou gerando aí um clima ainda mais pesado entre eles. Até um determinado momento em que essa menina estava voltando da escola de inglês para casa, a mulher tinha tomado algumas coisas, estava extremamente agressiva, começou a brigar, discutir, xingar a menina, chamou a menina dizendo que ela, inclusive, era uma das amantes do marido dela e ela foi para a agressão física mesmo e sentou o braço na menina. A menina conseguiu sair dali correndo, foi para a delegacia, falou com os policiais, acabaram fazendo um report e isso acabou gerando um transtorno tão grande, porque, obviamente, qualquer pai pediria para essa filha voltar imediatamente para o Brasil e sair daquela casa de qualquer jeito. Mas você imagina que tudo dessa menina estava dentro da casa da mulher, né? Roupas, cartões, documentos, passaporte, dinheiro e tudo mais. E essa mulher, quando ela pegou as coisas dessa menina, ela começou a jogar tudo na rua, né? E ela começou, ela pegava as coisas e jogou tudo que era da menina, jogou na rua. Como eles moravam num bairro que não era um bairro muito bom, né? Não era um bairro elitizado, não era um bairro bacana, as pessoas ali que estavam passando, às vezes algum homeless vai saber quem foi ou algum vizinho achou que estava roupa para doação ali, pegou, né? E dentre as coisas que pegaram, obviamente, pegaram as coisas de documentos pessoais da menina, inclusive o passaporte dela e tudo mais. E foi um caos para essa menina conseguir tirar de novo esse passaporte porque ela estava numa cidade que não tinha um consulado, uma embaixada brasileira que pudesse atendê-la ou que pudesse ajudá-la e ela estava sem dinheiro, sem cartão, sem a carteira. Enfim, foi um caos para essa menina até que ela conseguiu, através de uma das pessoas que moravam, que estavam na escola e que moravam ali perto, ela foi para a casa dessa pessoa, conseguiu ligar para os pais dela, avisar e aí eles conseguiram estruturar absolutamente tudo para que essa menina pudesse voltar para o Brasil. Demorou mais ou menos aí uns 30 dias para que ela pudesse pegar os documentos novamente, para que ela pudesse retornar ao Brasil com esse trauma na cabeça dela por causa de uma maluca que estava com problemas conjugais, tá? Então, fica aqui uma dica para vocês. Você que pretende mandar seu filho para os Estados Unidos, toma cuidado onde ele vai, né? Você colocar na escola, deixar dentro de um alojamento das universidades, a gente sabe que é um pouco mais complicado por causa de droga, molecada, festa e tudo mais, tem todos os riscos como pai, é uma das coisas que a gente, eu falo para vocês que é uma das coisas que a gente mais fica preocupado e fica de olho. Mas, por outro lado, tem também a questão familiar, onde muitas vezes você não sabe quem é que está ali, né? Por mais que faça, assim, um levantamento de background dessas pessoas, que faça uma checagem, que faça um levantamento do que é, é muito difícil você saber quando realmente alguém vai ter aí um surto ou quando essa pessoa pode se tornar agressiva por qualquer situação, ou se ela vai ter algum problema pessoal, que ela está tomando algum remédio e mistura isso aí com alguma coisa, ela pode ter um treco. Então, assim, você que pensa em colocar seu filho num desses programas, olhe direitinho, escolha, venha com seu filho para os Estados Unidos, conheça a família, aperte a mão, olhe nos olhos da pessoa para que você possa efetivamente conhecer, saber, e para que eles também percebam que existe aí uma família por trás que está acompanhando, está olhando e que se tiver algum problema, eles vão lá cobrar essa conta, tá bom? Era isso, queria deixar essa notícia para vocês aqui, para vocês conhecerem um pouco dessa história que eu recebi. Obrigado, se você tiver alguma história, mandem no meu e-mail, por favor. Com certeza absoluta, eu vou trazer e vou noticiar para as pessoas. E quem ainda não participa dos nossos grupos de debate, por favor, vou deixar um e-mail aqui embaixo para vocês. cliquem ali, só vocês dizerem que têm interesse em participar dos grupos de debate, a gente está montando todos eles. Negócios, vistos E2, vistos EB2 e EB1, visto EB5 e L1. E a gente vai trazer um monte de informações aqui para vocês, para que vocês possam conhecer um pouco mais de cada um desses vistos, desses perfis de negócios internacionais e possam se solidificar, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Deixem aqui embaixo o que vocês acham dessa história. Obrigado.